Os responsáveis da milícia saíta dos UTIs anunciaram que o presidente do Yemen, Abde Rabo Mansur Adi, abandonou a residência sendo o seu paradeiro desconhecido. No mesmo comunicado é feito um alerta para a eventual fuga de Adi e oferecida uma recompensa a quem o capturar. As milícias UTIs asseguraram esta quarta-feira o controle da cidade de Al-Uta, situada a 50 km de Aden e capital da província de Laesh. Antes, após um rápido confronto com as forças fiéis ao presidente Adi, os UTIs tinham capturado a base militar de Al-Anad, a mais importante do sul do país, abandonada no sábado pelas forças norte-americanas que a utilizavam. Na terça-feira, manifestantes protestaram nas ruas de Taís contra o avanço dos UTIs, que assumiram o controle da cidade. Pelo menos quatro pessoas foram mortas nos confrontos com as milícias saítas. Em fevereiro, Abde Rabo Mansur Adi fugiu da capital Sana'a e refugiou-se em Aden. Em setembro do ano passado, os UTIs entraram em Sana'a e assumiram o controle da capital Yemenita no início de 2015. Os siítas forçaram a demissão do governo e do presidente, impuseram a dissolução do parlamento e criaram novas instituições.